Boa tarde, boa noite, bom dia, nesse mundo sem tempo, sem lugar, flutuando no tempo e espaço. Reveja essa polícia, eu tô pronto pra conversar. Vão preservar a vida? Vamos! Mas dessa forma, o preço lá na frente serão centenas de mais de vidas que vão perder. Cadê essa medida absurda de fechar tudo? Boa tarde, boa noite, bom dia, nesse mundo. E daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou messias, mas não faço nada. Boa tarde, boa noite, bom dia, nesse mundo. Parece que a gente tá num eterno dia da marmota. Boa tarde. No Brasil conseguiram partidarizar um vírus. Quem foi direita, presidente? Cloroquina. Quem foi direita, presidente? Tubarina. I will eat my neighbors and not let my kids die.